Uma questão específica que nos une há muito tempo, o estado do Pará e o meu estado em Minas Gerais. Nós somos estados irmãos, a nossa principal matriz econômica. Há muitos anos, desde que eu era governador, e Simão faz isso durante toda a sua vida e outras lideranças aqui também, temos lutado por um novo marco regulatório do setor mineral. Infelizmente o governo do PT vem adiando isso sucessivamente, apenas agora há pouco tempo enviou uma proposta ao Congresso e voltou a adiar a votação dessa proposta. O governador Simão esteve há poucos dias em Brasília, acompanhado do governador Antônio Anastasia, para cobrar do presidente da Câmara dos Deputados a colocação dessa matéria em votação, mas infelizmente, mais uma vez, a maioria governista já parece que manda para o ano que vem já um novo período de perdas para os nossos estados. Nós precisamos, apenas para dizer um número aqui, os royalties de petróleo beneficiaram estados e municípios produtores de petróleo no ano passado e olha que o petróleo muitas vezes, ou na maioria das vezes, é produzido fora da área territorial dos estados. Se distribuiu 35 bilhões de reais no ano passado, votos minerais distribuiu apenas 1 bilhão e 800 milhões de reais, sendo que apenas 500 e poucos milhões vieram para o estado do Pará. Isso é injusto, isso é inaceitável. E essa é uma questão que para o PSDB é crucial. Obrigado. Obrigado.